E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de física, ok? E hoje nós vamos falar sobre MRU e MRUV. MRU, movimento retilíneo uniforme, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos explicar cada conceito aqui, beleza pessoal? Vamos lá. Aqui, quando nós falarmos em MRU, movimento retilíneo uniforme, o que vocês têm que vir em mente é essa palavrinha aqui pessoal. Ó, velocidade constante. Professor, toda vez que o senhor está falando que tiver um objeto, automóvel, alguém em velocidade constante, quer dizer que eu estou em MRU? Exatamente galera, exatamente isso. E quando eu falar em velocidade constante em uma trajetória reta, vocês vão ter que lembrar apenas de uma função horária. É aquela função horária, a famosa função do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Sendo S a minha posição final, o S0 a minha posição inicial, o meu V a velocidade e o T em tempo. Vamos fazer um pequeno adendo, tá pessoal? Vamos tentar trabalhar tudo no sistema internacional, tudo no SI. Por exemplo, quando eu falo em posição, o sistema internacional manda vocês trabalharem em metros, ok? Em metros. Logicamente, tá pessoal? Que vai depender da questão que vocês vão fazer. Muitas das vezes, vocês vão ter que trabalhar em quilômetros e a velocidade em quilômetros por hora, sem problema nenhum. Só que normalmente as questões vão trabalhar no sistema internacional. Posição em metros, velocidade metros por segundo e o meu tempo em segundo. Fazendo um pequeno adendo aqui, tá senhores? Lembrando que se a minha velocidade estiver em quilômetros por hora e vocês querem transformar quilômetros por hora para metros por segundo, nós temos que pegar isso aqui e dividir por 3,6. Logicamente que o nosso processo ao contrário, você vai multiplicar por 3,6. Belezinha. Aqui só vou fazer um linkzinho para uma matéria futura sobre força resultante igual a massa vezes aceleração. A famosa segunda lei de Newton, tá senhores? Quando eu falo em força resultante aqui, ó. É igual a massa vezes aceleração. Professor, por que o senhor está falando que nesse velocidade constante é importante eu entender força resultante é igual a massa vezes aceleração? Só para começar, né pessoal? Nós vimos na aula passada que para termos uma aceleração, nós temos que ter uma variação de velocidade. Então, aceleração é sinônimo de variação de velocidade. variação, eu vou botar aqui a de V, o nosso delta V, em um determinado tempo. Resumindo, se não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Logo, se eu estou em uma velocidade constante, não importa em qual posição eu esteja, que a minha velocidade não vai variar. Consequentemente, se não há variação de velocidade, a minha aceleração é nula. Ah, então professor, você está falando que velocidade constante é sinônimo de aceleração nula. E consequentemente, se minha aceleração é nula, a minha força resultante, pela fórmula massa vezes aceleração, também será nula. Eu só quero que eu estou fazendo um pequeno linkzinho dessa matéria aqui, ok? Para mostrar para vocês que vai ser importante a palavra velocidade constante. Tranquilo? Vamos prosseguir ao próximo slide aqui, pessoal. Bora? Vamos lá. Faremos alguns exercícios referentes ao movimento retilíneo uniforme, ok? Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes A e B iniciam seus movimentos no mesmo instante com as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. As funções horárias das posições de A e B para S em metros e T em segundos são dadas, respectivamente, por SA igual a 40 mais 0,2T e SB igual a 10 mais 0,6T. Quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão na posição... Aqui, pessoal, vamos só lembrar o seguinte. Por que que você está tendo que montar esse exercício em base de movimento retilíneo uniforme? Por que, pessoal? Como que é a função horária? Aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Essa é a única função horária que vai reger MRU. Aí eu vou comparar aqui, pessoal, o SA e o SB. Vou colocar aqui embaixo, ó. Vem comigo. SA é igual a, aqui ó, 40 mais 0,2T. E SB, aqui embaixo, pessoal, é igual a 10 mais 0,6T. Ok. Aqui, ó. Vamos fazer uma analogia. S0. Qual que é o S0 do espaço A? 40. S0, qual que é o espaço inicial do ponto B? 10. VT, aqui ó, 0,2T, 0,6T. Isso aqui é a velocidade do espaço A, 0,2. E isso aqui é a velocidade do espaço B, 0,6. Por isso, que pela função mostrada no nosso exercício, você pode jurar de pé junto, que eles vão estar em MRU. Isso é, esses 0,2 e 0,6 são velocidades constantes. Ok, pessoal? Beleza? Aí ele está perguntando o seguinte, ó. Quando a partícula B alcançar a partícula A? E faz muito sentido, né, pessoal? Porque, olha aqui, ó. Vamos desenhar aqui rapidão o que significa aqui, ó. Tá aqui. Eu quero que vocês entendam exatamente isso. Ó. Ele falou, quando a partícula B alcançar a partícula A, logo, você deduz que a partícula B está atrás de A. E faz sentido, porque qual que é o espaço inicial de B aqui, pessoal? Olha aqui, ó. O B está no espaço inicial de 10 metros. E olha o espaço inicial de A aqui, pessoal, ó. A partícula A está a 40 metros. Aí você vai falar, tá, mas como que o B vai alcançar? Pela velocidade constante aqui, ó. O B, ele está numa velocidade aqui, né, pessoal? De 0,6 metros por segundo. Ah, beleza. Beleza. E o A está numa velocidade de 0,2 metros por segundo. Com certeza, como essa velocidade é constante, em algum momento o B vai alcançar A. E ele quer saber que momento que é. Então, nós desenhamos aqui para que possamos interpretar, ok? Então, aqui eu vou pegar no próximo slide para que nós possamos resolver essa equação aqui. Vem comigo, pessoal. Vamos lá. Se, em algum momento, B vai alcançar A, então B alcança o objeto A, logo, eles vão ocupar o mesmo espaço final. Isso é sinônimo de ocupar o mesmo espaço final. O que o senhor está querendo dizer com isso, professor? Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Mesmo espaço final. Vamos lá. O que é isso? Quando eu falo o mesmo espaço final, é que SB é igual a SA. Aí, ó. SB é igual a SA. O espaço final de B é igual ao espaço final de A. Só que, como é um RU, S é igual a S0 mais VT. Ah! Então, agora é só eu substituir por S0 mais VT? Perfeitamente. Então, isso aqui é o espaço inicial de B, mais velocidade de B, vezes o meu tempo. Vai ser igual ao espaço inicial de A, mais a velocidade constante de A, vezes o meu tempo. Aqui, agora, só vamos pegar os dados. Espaço inicial de B, 10 e 0,6. Aqui, ó. 10 mais 0,6T é igual a... Aqui era 40 mais 0,2, né? Isso! 40 mais 0,2T. Fechou? Vamos agora fazer as continhas aqui, ó. 10 passa pra cá, 40 menos 10, 30. 0,2 passa pra cá, negativo, 0,4T. 0,4T é igual a 30. Dessa forma, o tempo de encontro é 30 dividido por 0,4. 30 dividido por 0,4, isso vai dar 75 no Sistema Internacional, segundos. Tá bem aqui, ó. Aqui. 75 segundos. Esse é o tempo de encontro. Só que ele perguntou no nosso exercício, em que posição. O que nós devemos fazer? Simples agora. Você pode substituir 75 ou na equação, ou perdão, na função horária do ponto B, ou na função horária do ponto A, que vai dar o mesmo valor. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar agora pra SB. Então SB, aqui no final, é 10 mais 0,6. O tempo que ele de encontro? 75. Aqui, ó. Dessa forma, SB é igual a 10 mais 75 por 0,6. 45. SB é igual a 55 metros. Aqui, pessoal, resolvido o exercício. Resposta. Letra A. Tranquilo. Belezinha. Vamos fazer mais um exercício aqui. Vamos treinar. Vamos lá, pessoal. Numa estrada, um caminhão, aqui, ó. Com velocidade constante aqui, pessoal. Quando falar essa palavra aqui, você pode jurar de pé junto, que vai estar envolvendo o movimento retilíneo uniforme. Pronto. Então, com certeza, a função horária dos espaços que você vai ter que utilizar é o quê? S, S0 mais VT. Beleza. Leva 4 segundos para ultrapassar outro, cuja velocidade é também constante. Tanto o caminhão quanto o outro caminhão, eles estão movendo em velocidade constante. Consequentemente, consequentemente, eles estão em MRU. Beleza? Aí, o que ele falou aqui, ó? Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre as velocidades do caminhão é igual a... Bom, pessoal, vamos lá. Ele levou 4 segundos para ultrapassar outro, cuja velocidade é também constante. Sendo 10 metros o comprimento de cada caminhão, a diferença entre as velocidades dos caminhões. Pessoal, vamos desenhar aqui rapidão, vamos tentar entender em forma de desenho, ok? Aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal. Eu vou pegar esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui. O início de ultrapassagem. Só que esse pontinho aqui, ó, esse caminhão tem 10 metros. E esse caminhão também tem 10 metros. Isso aqui é o quê? Início da ultrapassagem. Beleza. Agora, vamos desenhar o momento na qual o caminhão conseguiu ultrapassar. Vocês concordam que o momento de ultrapassagem vai ser quando esse caminhão que estava aqui na frente ele ficou para trás desse caminhão que começou a ultrapassar? Ah, eu concordo, senhor. Faz sentido. Faz sentido. Porque se ultrapassou, o caminhão de trás agora vai estar na frente do caminhão que estava na frente. Então aqui é quando ocorreu a ultrapassagem. Beleza. Agora, como que nós podemos fazer isso, hein, pessoal? Vamos pensar aqui comigo. Quantos metros o caminhão da situação 1 teve que andar para realizar a ultrapassagem? Você vai falar, ué, 10 metros. Muitos vão falar isso. E eu vou falar para vocês. Não. Porque é o seguinte, raciocina comigo. Se ele tivesse andado apenas 10 metros, ele estaria totalmente emparelhado. Os dois estariam um do lado do outro. Eles estariam em paralelo entre eles. Porque se fosse 10 metros, esse caminhão estaria exatamente aqui, né, pessoal? Aí, ó. Isso é o correr ultrapassagem? Quando ocorre a ultrapassagem é que todo o caminhão passou. Todo o caminhão passou. Então ele teve que andar os 10 metros para ficar emparelhado, mais os 10 metros que é o comprimento dele. Resumindo, para ocorrer a ultrapassagem, ele teve que andar quantos metros aqui, ó? 20 metros. Os 10 metros do caminhão que ele estava atrás, pronto, ficou emparelhado. Mais os 10 metros, que é o comprimento dele, para que todo o caminhão ultrapassasse ele. Ele andou 20 metros em 4 segundos. Então eu falei, tá, beleza, professor. Mas o que isso quer dizer, né? É o seguinte, pessoal. Vem aqui. Quando eu escrevo isso aqui, ó, a função horária, S é igual a S0 mais VT. Essa função horária, ela é originada da nossa querida velocidade média. Hum, e vocês viram na aula passada que velocidade média é a variação do meu espaço sobre a variação do meu tempo. Vamos abrir essa fórmula aqui, pessoal. Dessa forma, a velocidade... O que é variação? Qual que é o tipo de variação? Então, você pega o ponto final e subtrai do ponto inicial. Variação do tempo. É o meu tempo final menos o meu tempo inicial. E vamos partir do pressuposto que o nosso tempo inicial foi no tempo 0 segundos. Assim, nós temos que a velocidade é S, espaço final, menos o nosso espaço inicial dividido pelo meu tempo. Rearranjando a nossa função, temos que VT é igual a S menos S0. Assim, S é igual a S0 mais VT. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Chegamos na nossa função horária do espaço. O que eu estou querendo dizer? Que ao calcularmos a velocidade média, nós estamos mexendo com a função horária do espaço. Por isso que, nesse exercício, eu posso aplicar a fórmula da velocidade média para mostrar a diferença de velocidade entre o caminhão que está na frente e o caminhão que está ultrapassando-o. Assim, concluímos que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E a velocidade, que é o que você vai querer saber, é a variação do espaço que ele andou para ultrapassar. que nós discutimos no slide anterior, que foi de 20 metros. E o exercício falou que ele demorou 4 segundos para isso. Dessa forma, 20 dividido por 4, 5 metros por segundo. Então, o caminhão que estava ultrapassando o caminhão da frente, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo maior para poder realizar a ultrapassagem. Aqui, pessoal. Espero ter sido claro para os senhores. Tranquilo. Belezinha. Vamos praticar mais um exercício aqui, senhores. Vamos lá. Uma motocicleta com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo andando paralelamente a uma ferrovia. Ultrapassa um trem de comprimento 100 metros que caminha no mesmo sentido. Aqui, pessoal. Novamente. Olha aqui. Velocidade escalar constante. MRU. Ah, professor. Então, você está falando que eu posso utilizar agora a fórmula da velocidade média ou a função horária dos espaços S igual a S zero mais VT. Exatamente. Exatamente. E ele nos deu a velocidade da motocicleta 20 metros por segundo. Agora, vamos ver aqui o nosso trem de comprimento 100 metros que caminha no mesmo sentido com velocidade escalar constante. Tanto, então, a motocicleta quanto o nosso trem ele está em MRU. E agora ele está em uma velocidade de 15 metros por segundo. Desconsiderando o tamanho da moto, a duração da ultrapassagem é... Agora aqui, né, pessoal? Mudou um pouco em relação ao outro exercício porque a motocicleta ela não tem um comprimento considerável para o exercício. então vou deixar ele apenas como um ponto referencial aqui, ok? De tamanho desprezível, ok? Um ponto inercial aqui. Agora, o nosso trem ele nos informou que possui 100 metros. Vocês concordam comigo que o momento da ultrapassagem é quando a moto estiver aqui na frente do trem? Então, vocês concordam comigo que no momento da ultrapassagem a moto teve que andar 100 metros para ultrapassar. E aqui também é o nosso início da ultrapassagem. belezinha. Tranquilo, pessoal. Vamos prosseguir. Vem comigo. aqui no próximo slide vamos entender agora como resolver essa questão aqui. Pessoal, depois que vocês entenderam isso, vamos desenhar de outra forma? Aqui, a moto está aqui e eu vou botar o trem aqui um atrás do outro. A moto está na posição zero e o trem para que ele possa ficar um para ele ou outro para poder ultrapassar ele vai ter que andar quantos metros? 100 metros. Por isso que o trem você pode botar ele como na posição sim. Ah, tá. Então você está falando que em algum momento essa moto vai alcançar ele e vai estar na posição final igual? Exatamente. Eu vou representar aqui, moto como M e o trem como T. Então em algum momento quando ele terminar a ultrapassagem o espaço final da moto vai ser igual ao espaço inicial do trem. Deixa eu apagar aqui rapidão. Borate aqui. Aqui. Perfeito. Igual ao espaço final do trem. Então você vai acabar utilizando aquela função horário do espaço. Espaço final da moto é igual ao espaço inicial da moto mais velocidade da moto vezes o meu tempo. É igual a espaço inicial do trem mais a velocidade do trem vezes o meu tempo. Beleza. Voltando para o exercício para pegar os dados. A velocidade da moto é 20 a velocidade do trem é 15 e o espaço inicial do trem é 100. Então 20, 100 e 15. Aqui. Espaço inicial da moto é 0. Velocidade da moto 20 vezes o meu tempo. É igual ao espaço inicial do trem? Sim. mais a velocidade do trem 15 t. Só confirmando os dados. Exatamente. Agora vamos resolver para achar o tempo de encontro. Ok? Então aqui fica 20 t passa para lá menos 15 t 5 t. 5 t é igual a 100. Assim, o nosso tempo vai ser 20 segundos. O tempo de encontro é quando depois de 20 segundos a nossa moto vai alcançar o nosso trem. Ok, pessoal? Aqui, resposta letra C. Belezinha. Aqui, pessoal, acho que acredito que no próximo exercício vamos retomar só para dar uma lembrada no conteúdo. Então, para não cansar mais os senhores, por hoje eu finalizo MRU. Na próxima aula vamos retomar com mais um exercício, creio eu, e falaremos sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Música